BBB 22. Jade Picon chora sozinha após eliminação de Bárbara. Jade Picon ficou abalada com a eliminação da sua aliada Bárbara. A sister foi a quarta eliminada da 22ª edição do Big Brother Brasil. Após a saída da gaúcha, a líder subiu para o quarto e chorou ao trocar de roupa. Tristes com a perda da melhor amiga no jogo, Jade e Laís resolveram dormir fora do quarto da líder e mudar temporariamente para o lollipop. No entanto, a tentativa de festa do pijama logo foi barrada pela produção do programa. Atenção! Líder dorme no quarto do líder, disse a voz para toda a casa. Saiba mais mais como eram os penicos na Roma Antiga? Arqueólogos mostram mais Omicron. Sintoma inesperado da infecção em crianças preocupa equipes médicas mais centenas de pássaros mortos caem de repente do céu no México. Mais vendedores do Mercadão de SP ameaçam clientes com um golpe da fruta mais vídeo. Mãe atacada nas redes sociais ao usar roupa justa para levar filho à escola mais horóscopo. Confira a previsão de hoje para seu signo mais truque para espremer limões vira mania nas redes sociais mais Ictiossauro monstro. É descoberto na Colômbia mais um gêmeo. Se tornou vegano, o outro comeu carne. Confira o resultado mais veja quais foram os carros mais roubados em SP. Em 2021 mais expedição identifica Lula gigante responsável por naufrágio. De navio em 2011 mais agência dos Estados Unidos alerta. Nunca lave carne de frango crua bárbara. É que BBBB 2022, BBB, 2022 elenco BBB 2022. Participantes BBB, 2023 BBB, 2023 elenco BBB, 2023 participantes BBB. BBB, 22 BBB, 23 BBB, Facebook BBB, jogo BBB, 21 BBB, 22 BBB, 23 BBB, 22 BBB, 23 BBB, Big Brother Brasil 2022. Como funciona o BBB? É verdade que o Tiago Leifer saiu da Globo? Foi convidada para o BBB 22. Foi convidado para o BBB 22. G-Show BBB, G-Show BBB, 2022 G-Show BBB2, 1.023 inscrições BBB, 2.022 inscrições BBB, 2.022 inscrições BBB, 2.023 já de Picon. O que houve com o Tadeu Schmidt? O que o Tiago Leifer vai fazer? Por que o Tadeu Schmidt saiu do Fantástico? Por que o Tiago Leifer saiu da Globo? Qual dia sai a lista do BBB 22? Qual é o salário de Marcos Mion? Qual é o salário de William Bonner? Qual é o salário do Luciano Huck? Qual era o salário de Tiago Leifer na Globo? Qual o salário do Tadeu Schmidt? Quando começa o BBB 22? Quando vai divulgar os participantes do BBB? Quando vão anunciar os participantes do BBB 22? Quanto tempo o Tadeu Schmidt está no Fantástico? Que dia saem os nomes do BBB? Que são os participantes do BBB 2022? Quem é o apresentador do BBB 22? Quem é o líder hoje? Quem está no paredão do BBB 22? Quem ganhou a prova do Anjo do BBB? Quem saiu do BBB hoje? Quem são os confinados do BBB 22? Quem são os participantes do BBB 2022? Quem são os participantes do BBB 22? Quem vai ser o apresentador do BBB 22? Quem vai ser o próximo apresentador do Big Brother Brasil? Quem vai ser os participantes do BBB 21? Tadeu Schmidt e Thiago Leifer saiu do BBB? Vai ter BBB em 2022?